Então você tem que dar valor ao amor da sua vida Antes que seja tarde de março Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Senta aqui comigo, precisamos muito conversar A nossa história não pode acabar Ao vento E eu sei que errei, mas eu juro errar nunca mais O que passou ficou para trás É passado enterrado Para de dizer que não me quer Chega de me dar outra mulher Eu só quero você Eu só amo você É, é, deixa de mandar eu ir embora Fiquei sabendo se eu for não tem mais volta Então pede pra eu ficar Pra te aconchegar E fazer amor Deixa eu ficar do teu ladinho Benzinho Benzinho Te dá café na cama Cedinho Então esquece do passado Seu futuro é do meu lado Deixa eu ficar do teu ladinho Benzinho Te dá café na cama Cedinho Então esquece do passado Seu futuro é do meu lado De um dia De um dia Até o fim Oh, RB3 Estúdio Vou te confessar uma coisa Seu futuro romântico Para de dizer que não me quer Chega de me dar outra mulher Eu só quero você Eu só amo você É, é, deixa de mandar eu ir embora Fiquei sabendo se eu for não tem mais volta Então pede pra eu ficar Pra te aconchegar E fazer amor Deixa eu ficar do teu ladinho Benzinho Te dá café na cama Cedinho Então esquece do passado Seu futuro é do meu lado Deixa eu ficar do teu ladinho Benzinho Te dá café na cama Cedinho Então esquece do passado Seu futuro é do meu lado Juntinho Até o fim Vai! Ô, seu folhece, hein! Pra tocar todos os corações apaixonados MC Playboy Acesse o site Sua música Barra de De Felipe Som Divulgações 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 Divulgações